O programa Debate Brasil e hoje recebemos Silvio Cinedino, presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras e membro eleito do Conselho de Administração da empresa, eleito pelos próprios funcionários. Silvio Cinedino, é um prazer recebê-lo aqui no programa Debate Brasil e queremos conversar com você principalmente a respeito dessa série de notícias a respeito da transação feita pela empresa Petrobras quando da aquisição da refinaria de Passadena nos Estados Unidos. Esse assunto de alguma maneira existe há muito tempo. Você como membro do Conselho de Administração eleito para a empresa no ano de 2012, você inclusive foi um importante funcionário da Petrobras que claramente manifestou na época sua estranheza com esse negócio. Agora, no ano de 2014, tivemos esse assunto recuperado pelo jornal Estado de São Paulo inicialmente e isto abriu uma espécie de escândalo no país com relação justamente aos métodos gerenciais que foram adotados dentro da empresa para a aquisição da empresa. Olha, isso é mais um dos grandes, digamos assim, negociatas que ocorrem na Petrobras. Ficou que, inclusive, temos no momento um ex-diretor de abastecimento que está preso pela Polícia Federal. Não deve ser à toa. E eu avalio que foi uma compra muito equivocada para dizer o mínimo. Eu acho que tem dois aspectos muito estranhos no negócio. O primeiro foi a valorização que essa refinaria teve em um ano. Ela tinha sido comprada pelo Grupo B algum ano antes por 42 milhões de dólares. e, um ano depois, a Petrobras comprou metade dela por 360 milhões de dólares. Essa é a primeira estranheza. A Petrobras tinha um objetivo muito definido com essa refinaria e, aliás, era uma muito boa ideia. A gente tem o petróleo de Marlin, que é um óleo pesado, que tem um valor de mercado mais baixo. Então, se a gente tivesse uma refinaria perto do lugar de consumo, onde a gente pudesse refinar esse óleo pesado, a gente vender derivado, a gente ia agregar valor a isso. E essa foi a ideia. E, segundo consta, a Petrobras tentou comprar uma refinaria 100%, não teria conseguido. 75% não conseguiu. Conseguiu comprar metade dessa refinaria em Passadena, no Texas, que é uma refinaria velha, tinha muitos problemas ambientais, mas tinha uma logística excelente. Dutos levando os terminais e junto no mercado consumidor. Então, comprou-se isso. E, logo depois da compra, começou uma briga. Isso é uma coisa que eu nunca entendi bem. Se a Petrobras tinha esse objetivo bem definido, como é que o sócio já não sabia disso? Que a Petrobras comprou essa refinaria para fazer uma mudança na refinaria. Porque a refinaria, originalmente, processava óleo leve e precisava processar óleo de Marlin, que é um óleo pesado. O óleo, o campo de Marlin, se situa aonde? Vai ser de Campos. É um dos grandes produtores de óleo do Brasil. É uma cita de Campos. A ideia seria levar o óleo de Marlin para o Texas, processá-lo e vendê-lo no próprio mercado americano. Então, ela, dentro do mercado, era excelente a ideia. Quais as razões de ter-se um preço tão majorado entre o momento em que a empresa belga adquiriu essa refinaria e o momento em que a Petrobras adquire 50%? Esse é exatamente um dos mistérios do negócio. Ninguém entende como é que essa refinaria se valorizou 18 vezes. O ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabriel, alega que, na verdade, desse recurso que foi dispendido, havia cerca de 170 milhões que eram relativos justamente a estoques. Procede isso? Não, essa é a informação que se tem, que realmente 170 milhões seria o estoque. Mas, de qualquer maneira, se você fazer a conta, mesmo tirando o estoque, é uma rentabilidade humana que não se vê em lugar nenhum. Então, é isso que eu me vinha falando. Quer dizer, eu não entendi, eu estava entendendo que quando você faz uma conversa com um sócio, o sócio deve estar esclarecido do que você pretende fazer. Não parece que fosse o caso, porque o sócio se recusou a fazer investimento para reforma da refinaria. E começou uma briga judicial por conta disso. Até que, em um determinado momento, a Petrobras mandou uma carta para o sócio, dizendo que se ele não faz, como o objetivo da Petrobras era aquele de fazer o revamp, que é como chama a mudança da refinaria, ela ia fazer só, ela não queria investir, ela ia fazer sozinha. E essa parte da carta passou pelo Conselho de Administração e foi aprovada. Isso não no meu tempo, anteriormente. Mas só que essa carta tinha uma segunda parte que não foi apresentada ao Conselho. Então, a primeira parte dizia, já como você não quer, a gente vai fazer essa reforma sozinho. Vamos investir para fazer. E a segunda parte, que não passou, dizia o seguinte, e vamos garantir a vocês, sócios, uma rentabilidade de 6,9% anual, independente de condições de mercado. Isso é uma condição, uma promessa que acho que não se faz nem para a própria mãe. Porque é uma que você vai garantir que em qualquer situação de mercado, você vai dar 6,9% de rentabilidade. E a partir daí, o Conselho, a carta saiu, e quando eu peguei, já peguei o bonde andando, quando eu estava no Conselho, já foi a venda, já cheguei à compra final da outra metade. E aí não tinha opção mais. Era uma obrigação da Justiça americana que mandou que a Petrobras comprasse a outra metade, porque tinha uma cláusula de put entre os sócios, que um sócio teria que comprar o outro. A presidente Dilma, na sua comentária, na semana passada, nos jornais, ela disse que ela foi enganada, que ela não conhecia essa cláusula de put. Essa cláusula de put, eu não sou um especialista em contratos empresariais, mas é uma cláusula normal entre sócios, para evitar que fiquem pendengas, num caso de confusão societária. Então, isso aí não era absurdo. Realmente, a garantia de 6,1%, isso eu acho que era um absurdo. E tem mais um lance que também disparou, de onde começou a disputa judicial, porque, em um determinado momento, a Astra mandou para a Petrobras uma carta dizendo à Petrobras que a Petrobras comprasse, já que estavam tendo divergências, que a Petrobras exercesse a sua cláusula de put e comprasse a outra metade. E a Petrobras respondeu, segundo a Petrobras, dizendo que tinha tomado conhecimento da proposta. E os belgos entenderam que a Petrobras estava aceitando a proposta. E exatamente, e deu como aceita, abandonou a administração da refinaria, largou na mão da Petrobras e foi para a justiça, exigir que a Petrobras cumprisse o de acordo que ela teria dado a carta. Eu não sei exatamente que termos, a carta era em inglês, então pode ter havido uma maior... Segundo a Petrobras, houve uma maior entendida. Ela não disse que aceitou, segundo a Petrobras, ela disse que recebeu. Tá, tomei conhecimento. Mas aí foi para a justiça e perdemos a ação e fomos obrigados a comprar a outra metade. Com um custo mais elevado. Mais elevado. E aí incidiu... Mas aí teve várias coisas. Teve custos judiciais. Custos judiciais. E teve... A gente também pagou para se ver livre de todos os processos. Uma ação judicial, inclusive, que a gente tinha ganho em primeira instância. E eu propus ao ministro, ao presidente do conselho, o ministro Manteca, que a gente não pagasse aquilo. Fizesse o que era obrigado pela justiça, mas aquilo já porque a gente tinha ganho em primeira instância. Não, não. Se a gente... Os advogados falaram que se vai para outra instância, se a gente perder, vai ser muito pior, então é melhor liquidar logo. Essa liquidação que custou... 820 milhões. Porque aí era metade, mais o pagamento judicial, isso tudo. Agora, quando eu soube, nessa reunião, que essa segunda parte da carta não teria passado, não passou pelo conselho, eu falei com o presidente, presidente, se não passou pelo conselho, isso não tem valor. Ele falou, não, tem valor, porque saiu assinada pela Petrobras. Aí eu disse a ele, então acho que cabe ao conselho de administração buscar quem foi o responsável por ter iludido o conselho. Porque o conselho foi manipulado aí. Houve um escamotear essa cláusula, no meu entender, gravíssima. E aí eu também... Não, 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 não. A cláusula que garantia 6... Essa rentabilidade anual mínima ao negócio. E aí, acabou, teve repercussão na imprensa na época, em junho de 2012, mas não quiseram apurar. E 2012, por que isso não, só agora em 2014? Porque em 2012 não tinha eleição presidencial. O ano da eleição presidencial, a próxima depois é em 2014. Então isso ficou guardado nas gavetas de todos os adversários da presidente Dilma e agora estão ressuscitando essa questão que acho que tem que ser apurada. Sempre defendi isso. Tem que ser apurada. Porque eu vejo muitas críticas, mas é um absurdo. Como é que um conselheiro não lê um processo todo? Gente, esse processo tem mil páginas. Para isso existem os assistentes. A gente tem um pessoal de confiança em torno do conselho, em torno de qualquer executivo, que dá para ele as coisas principais. Então exatamente por isso que eu vou exigir. Não exigir que não é o caso, não tinha esse poder, mas falei com o ministro que devia apurar por isso. A gente não pode ter um assistente que não seja de confiança. porque se tivermos agora todos os conselhos, lê todos os processos que vão ser analisados, o Petrobras vai parar. E é assim qualquer empresa no mundo. Quer dizer, os executivos não leem o processo todo. Tem alguém que lê, tem os assistentes de confiança que leram e passam para eles. As coisas mais importantes são essas. São os chamados resumos técnicos. Resumos técnicos. Mas a presidente Dilma, ela alega que houve falhas no resumo técnico apresentado ao conselho? Eu não tenho conhecimento. Eu não posso falar porque ela está falando da compra inicial. Isso foi em 2006 e eu não estava no conselho. Situando para os nossos telespectadores, Silvio Cinedino, em 2012 e 2013, ocupou um cargo no conselho de administração da Petrobras como o primeiro funcionário eleito para este conselho, através justamente de um direito que foi conquistado pelos funcionários em garantir uma representação do corpo técnico da empresa no conselho de administração. Agora, em 2014, Silvio Cinedino voltou a ser eleito para exercer o seu mandato, agora, nesse período de 2014 e 2015. Pois é, então, quer dizer, se aquilo tivesse sido apurado em 2012, não teríamos essa marola toda. Eu descobri qual era o funcionário, e estamos aqui falando de funcionário de alta gerência, porque não é um peão da Petrobras que traz uma carta para o conselho de administração. Essa foi uma informação que estava trazida pelo alto escalão da Petrobras que encaminhou. E tinha que ter sido identificada essa pessoa e tomado as providências, ter esse funcionário, e ser responsabilizado. Agora, mas parece que um dos funcionários que estava envolvido, que era o diretor internacional, que é natural, ele é o diretor internacional, é ele que devia a compra no exterior, ele devia estar apresentando. Ele foi deslocado da diretoria internacional, segundo consta para a pedida do PMDB, que queria ocupar com o senhor Zelada, que foi o que o substituiu na diretoria internacional, e o senhor Nestor Severo, que era o então diretor internacional, foi para a direção financeira da BR Distribuidora, que está longe de ser um cargo desprezível. E na última sexta-feira, ele foi finalmente exonerado. Mas as coisas ainda não foram bem apuradas. Mas o TCU está atrás disso, a Polícia Federal, e eu acho que agora, segundo a presidente Dilma também, a presidente Graça, abriu uma auditoria interna na Petrobras para apurar todos os diretorais, e segundo ela, não ficará pedra sob pedra. As providências investigativas por parte do TCU e também do Ministério Público já estavam, portanto, em curso? Já estavam em curso, já estavam em curso. Só que esse pessoal trabalha, não trabalha nos jornais, trabalha internamente. É, porque é uma curiosidade. Você mesmo citou que, de alguma forma, os adversários da presidente Dilma guardaram esse fato para divulgá-lo amplamente, conforme fosse a conveniência desses que se opõem à presidente Dilma. Eu li nos jornais que havia muita insatisfação dentro do PSDB, por exemplo, com a forma como o pré-candidato do partido, Aécio Neves, vinha abordando os seus conflitos com o atual governo. A sugestão era que, justamente, houvesse, claramente, uma elevação de tom, em termos de crítica, por parte de Aécio Neves, ao governo Dilma. Curiosamente, surge a denúncia, claramente requentada, pois esse assunto já é suficientemente conhecido, pelo menos daqueles que dominam as editorias dos jornais, surge, na forma de manchete do Estado de São Paulo, justamente no dia em que Aécio Neves sobe à tribuna do Senado para fazer, justamente, esta denúncia. Você acredita que haja uma manipulação no sentido de se explorar eleitoralmente esse caso? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque se fosse do interesse, o que eu acho que a empresa devia ter batido já, quando a notícia ficou pública, em junho de 2012, acho que era o caso de cobrar por ação, já naquela época, mas não, não se falou nada, ficaram quietinhos, guardando para uma melhor oportunidade, que é agora a oportunidade eleitoral. Agora, eu acho o seguinte, longe que não seja confundido o que eu vou falar aqui, eu não estou querendo dizer que isso não deva ser apurado, pelo contrário, eu pedi desde que fosse apurado, mas eu não acho que esse seja o maior problema da Petrobras hoje. Mas, no tocante ao problema dessa compra da refinaria lá nos Estados Unidos, a Associação de Engenhos da Petrobras, nos seus órgãos de comunicação, denunciou e chamou atenção para o equívoco dessa transação. Então, já na época da compra original, quando a presidente Dilma era presidente do conselho, quando houve aquisição dos cento iniciais, a Petrobras já criticava a compra dessa refinaria, a EPET já criticava essa compra dessa refinaria, porque achava que a gente não devia investir fora do país, que a gente devia investir aqui dentro. E talvez se a gente tivesse, já naquela época, começado a fazer uma refinaria, de repente a gente não estava atravessando os problemas que estamos hoje com o consumo de derivados, que a Petrobras não está tendo condição de suprir, e estamos comprando a preços internacionais e vendendo a preços controlados internamente, com prejuízo líquido direto para a Petrobras. Mas nesse tempo, justamente, não houve decisões no sentido da Petrobras investir em novas refinarias. Nós temos, por exemplo, aquelas duas refinarias lá no Maranhão. Temos uma refinaria em construção em Pernambuco. E há também o parque aqui no estado do Rio de Janeiro do Comperge. Sem dúvida. Mas me parece que a refinaria de prêmio é um pouco mais tarde. E, de qualquer maneira, nada saiu do papel até hoje, infelizmente, em termos. A Renest ainda não está pronta, devia estar funcionando desde 2011, 2012. Já devia estar funcionando. Talvez... A Renest é a refinaria Abreu Lima, essa que fica em Pernambuco. Ela começou com um orçamento de R$ 2 bilhões, R$ 4 e pouco, e parece que o custo já está em R$ 20 bilhões e ainda não foi terminado. E temos aqui também o complexo do Comperge, que está super complicado, com problemas diretos com os trabalhadores. Inclusive, houve ontem aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa, uma audiência pública na Comissão de Trabalho, presidida pelo deputado Paulo Ramos, exatamente sobre os conflitos trabalhistas que estão existindo no Comperge, que uma greve já dura mais de 30 dias, de 30 mil piões. E piões revoltados. Não aceito a intermediação do sindicato. Acho que o sindicato é pelego. Puseram fogo no carro do sindicato, incendiaram o ônibus. O negócio está muito acirrado lá. E a gente sabe. E esses piões são piões bravos, porque são piões de barragem. A maioria não são aqui da área, vêm do Nordeste, já vêm de outras grandes obras. Então, não tem família aqui. Os camaradas dependem de comida do trabalho, alojamento. A gente ouviu o crítico contra os trabalhadores que são verdadeiras possilgas. Comida estragada, falta de água potável com o rio a 40 graus, falta de água para tomar banho. Então, os piões estão muito revoltados. Então, já fizeram várias greves, estão em pé de guerra. O sindicato não consegue intermediar e é uma complicação. Esse volume de trabalhadores, piões bravos, sem uma articulação política, uma orientação política de um sindicato, isso é uma verdadeira bomba relógio. Alguma hora isso acaba explodindo. Nós vamos a um intervalo nesse momento e voltamos em seguida com a entrevista com Silvio Sinedino, presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras. Alguma coisa está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? Voltamos com o nosso programa Debate Brasil de hoje, que entrevista Silvio Sinedino, presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras. Silvio Sinedino, você se referiu no bloco anterior a problemas graves, muito mais graves que a empresa passa do que propriamente este que vem sendo focalizado pela mídia dominante em torno da aquisição da refinaria de Passadena no Texas, nos Estados Unidos. Quais são esses problemas que hoje você aponta como mais graves existentes na empresa? O que mais grave hoje é o sufoco financeiro que a companhia está passando. Eu digo sempre, eu pessoalmente acho que os combustíveis tinham que ser reajustados, porque todas as capitais, as grandes cidades, cidades meias brasileiras, são um inferno de trânsito. Se a gente for apurar quanto é perdido por dia nos engarrafamentos no Brasil todo, o consumo de combustível, perda de tempo das pessoas, isso é um custo enorme para o país e isso não está sendo avaliado. Mas de qualquer maneira, eu digo assim, o governo foi eleito, eu acho que ele tem direito de, se ele acha que vai funcionar o preço de combustível, vai controlar a inflação, é o medido dele. Eu já sou velho o suficiente para saber que isso nunca funcionou e parece que dessa vez também não vai funcionar. Agora, o que não pode fazer, ele como governo pode fazer, mas como política de governo. Então, ao custo do Tesouro Nacional e não ao custo da Petrobras. A Petrobras não é uma empresa do governo, ela está sendo gerenciada por esse governo de plantão, mas ela é uma empresa da nação. Nenhum governo tem direito de destruí-la e os trabalhadores da Petrobras, em nenhuma hipótese, vão admitir isso. Então, essa é uma coisa que a gente bate muito. Se o governo quer continuar, inclusive eu sugeri isso no Conselho de Administração, se o governo quer continuar com essa política, é a política de governo dele, mas a Petrobras tem que ser assassina. Por exemplo, voltar a conta petróleo, como a gente tinha, no tempo que a gente importava a petróleo mais caro, vendia internamente mais barato, mas a Petrobras era ressarcida. Existe uma conta petróleo que foi onde ficavam armazenados esses valores para certos futuros e parece que acabou sendo acertado. Então, eu acho que isso é muito mais grave, porque isso traz uma série de malefícios marginais. Por exemplo, a Petrobras sem caixa e com um projeto de investimento absurdo, tem de ambicioso, investindo mais de 40 bilhões de dólares por ano. Nenhum petroleiro do mundo está fazendo isso. Então, o que aconteceu? A Petrobras não tem caixa, então a Petrobras se endivida e agora está partindo para o canibalismo, que é de vender supartes, como dizem popularmente, vender o almoço para pagar o jantar. E vender em que condições? Será que essa é a melhor época de vender um determinado ativo da Petrobras? O pessoal diz, mas isso é comum nas petroleiras. Mas, Tiago, também não vejo nenhum problema em comprar e vender áreas. É do negócio do petróleo, mas tem que ver em que condições. Se a gente for puxar para o nível pessoal, quando a gente precisa pessoalmente, a gente tem necessidade de vender um bem, a gente está roubado, porque a gente sabe que os compradores vão desvalorizar esse bem. E é o que está acontecendo com a Petrobras. Todo mundo sabe que a Petrobras tem dificuldade de caixa, que está precisando de caixa, de dinheiro. Então, na hora que a Petrobras diz, vou vender isso, isso vai para a bacia das almas. Inclusive, tem uma transação que eu reputo muito curiosa, para dizer o mínimo, que foi a venda de 50% dos ativos da Petrobras na costa da África. Costa da África é essa que, por ter sido junta com a costa brasileira, tem muita probabilidade de ter um pré-sal lá também. E a Petrobras vendeu metade desse ativo por um bilhão e meio de dólares. Bem, e vendeu para quem? Para Shell? Para British Petroleum? Não, vendeu para o banco BTG Pactual, do André Esteves. Quem era o André Esteves? Era exatamente, a essa época estava assessorando o senhor Ayke Batista, tentando salvar a sua empresa, a OJX. Então, essa compra dele, do mercado financeiro, comprando a área de óleo na África, isso foi o quê? Foi um pagamento pela ajuda que ele estava dando ao Ayke Batista? Não dá para entender. Agora, Silvio, aproveite a ocasião e explique para os nossos ouvintes esse processo atual que acaba conferindo prejuízo a Petrobras pela sua necessidade de importar óleo a ser refinado nas nossas refinarias. Eu lhe pergunto isso porque, à época do governo Lula, foi divulgado amplamente a situação em que nós teríamos obtido a autossuficiência na produção de petróleo. Por que, num quadro de autossuficiência, torna-se necessário a Petrobras importar óleo? Bem, no meu entendimento, nunca houve autossuficiência, porque a gente tem um óleo pesado, então sempre há necessidade de a gente importar um óleo leve para a gente poder processá-lo aqui nas nossas refinarias. Então, a gente não é autossuficiente. Nossas refinarias são preparadas para o refino de um óleo leve. É, pelo menos um blend, não um óleo tão pesado, que é o que ia ser feito com o óleo de Marlin lá na Passadina. A maior parte da nossa produção atual, oriunda da bacia de Campos, é óleo pesado. Que contrasta com o óleo do pré-sal, que é um óleo excelente, óleo leve, quase uma gasolina. Então, é muito diferente. Então, a Petrobras sempre precisou importar óleo. Então, a gente tinha uma autossuficiência numérica, que a gente produzia mais petróleo do que consumia. Mas precisava importar, porque a gente tinha essa mistura. Na prática, a Petrobras é obrigada a fazer uma espécie de troca. Exporta o seu óleo pesado, que não pode ser refinado no nosso parque, e importa o óleo leve. Essa operação hoje dá prejuízo, porque o preço de venda do óleo bruto é menor do que de aquisição do óleo leve? Não, porque esse óleo que a gente importa leve é processar nossas refinarias. Mas, além disso, a capacidade de produção de refinarias hoje, que está no talo, a gente está trabalhando no limite nominal das refinarias, quase 100% da capacidade nominal das refinarias, não dá conta do atendimento do consumo de derivado. Então, é pior do que você está falando. A gente está importando derivado a preço internacional e vendendo a preço controlado. É perda direto de óleo. Ou seja, a gente vem importando gasolina e importando óleo diesel? Muito, muito. A Petrobras está perdendo 7 bilhões. É aí que a empresa perde mais dinheiro. É, perde mais dinheiro. O preço internacional do óleo mais pesado para o óleo fino é pequeno? Não, é médio. Mas o óleo eu não sei. Mas no derivado a gente está importando a 1,72 e vendendo a 1,40. Pagando 1,72 e vendendo a 1,42. Isso dá um prejuízo monstruoso. E o pior não é isso. É que, infelizmente, porque nós somos defensores do monopólio, não existe mais monopólio do petróleo. Mas o que a Petrobras continua fazendo? A Petrobras não tem mais a responsabilidade de importar derivados para abastecer o país. Porque isso é uma responsabilidade do tempo do monopólio. Hoje, qualquer pessoa, se você quiser montar uma empresa, você pode importar. Pode abrir refinaria, pode importar óleo, porque não existe mais o monopólio da Petrobras. Mas o que acontece? A Petrobras continua importando derivados e vendendo para as distribuidoras concorrentes. Então, por exemplo, a BR Distribuidora, que é a nossa distribuidora, ela teve um lucro no ano de 2012 de 7 bilhões. E ela tem mais ou menos 38% do mercado. Então, os outros distribuidores privados que são nossos concorrentes, tem mais ou menos 62% do mercado. Então, se a gente fizer uma conta, uma regra de três gaiatas aqui, a gente vai ver que essas distribuidoras tiveram 11 a 12 bilhões de reais de lucro. E bancados pela Petrobras, que está importando esse óleo, vendendo para eles a preço que eles consigam ter lucro. Então, por que essas distribuidoras privadas não importam os seus próprios derivados e vendem o preço que querem? Por que a Petrobras... Elas alegam que justamente a política de preços imposta pelo governo federal a impedem de fazer esse negócio, pois elas teriam prejuízo. Pois é, e a Petrobras é que tem que ter o prejuízo. Por que a Petrobras tem o prejuízo? Aliás, você me lembrou uma questão, durante uma das discussões que teve uma vez no Conselho de Administração, era exatamente, sobre as refinanias prêmios, diziam, ah, não, mas a gente pode arrumar sócios para... Eu perguntei, quem é que vai investir dinheiro numa indústria que tem preço controlado pelo governo? E virei para o Gerdau, que é um industrial Gustavo Amiódice, se você compraria, você investiria em uma empresa? Claro que ninguém investiria. Então, aí vira a Presidente de Graça, não, mas a gente pode dar uma compensação para ele numa área de exploração. Ah, de novo, quem vai estar pagando é a Petrobras. Quer dizer, ele vai ter prejuízo no refino, como a gente, mas a gente vai tirar da nossa área de exploração para compensá-lo? Claro que esse negócio não vai funcionar. E, voltando aqui ao negócio das refinarias prêmios, logo que a Presidente de Graça assumiu, a primeira coisa que ela disse é que nenhuma obra mais na Petrobras ia ser realizada se não mostrasse um fluxo financeiro adequado, que não mostrasse que se pagava. E, imediatamente, as refinarias entraram na mira, ficaram suspensas. Logo depois, a Presidente de Graça teve que ir se explicá-la no Maranhão, receber o Cid Gomes aqui no Rio, ou vice-versa, não lembro se ela foi no Ceará ou no Maranhão, e para se explicar, porque tem uma pressão política. E aí, se a gente vai recuperar a história das refinarias prêmios, originalmente, essas refinarias eram para exportação de derivado. Você se refere a essas refinarias prêmios? Prêmio. Uma no Maranhão, outra no Ceará. Eu aproveito e retifico aqui a minha informação do bloco anterior, onde fiz alusão a essas duas refinarias como se elas estivessem sendo construídas no Maranhão. Na verdade, é uma no Maranhão, outra no Ceará. Na realidade, não tem nenhuma sendo construída até hoje, porque eu acho que não se mostraram viáveis economicamente. Foi feito lançamento. Foi feito lançamento. Tem uma área com placa lá, mas obra mesmo, acho que não está rolando. E aí, se esse derivado era um dos justificativos para ser no Ceará e no Maranhão, dessas refinarias, é exatamente isso. Já que vai ser para exportação, já está a meio caminho. Então, era um dos justificativos. Agora virou. A gente não tem essas refinarias, vão ser para consumo interno, porque a gente não está dando conta das outras refinarias. Então, eu acho muito curioso. Quer dizer, curiosamente, apesar de o derivado não ser mais para exportação, ser para consumo interno, esses dois locais ainda são os dois locais logisticamente mais favoráveis? Não é curioso isso? Se era para exportar, era longe, já estava no meio do caminho. Mas agora é para consumo interno. E ficam no mesmo lugar? Mas, em todo caso, você afirma que, na prática, esses projetos ainda não saíram do papel. Não, na prática, não. O que temos no Nordeste é a refinaria de Abreu Lima. É, essa sim, que essa já está perto de ter... Que é a refinaria que deveria contar com investimentos também do governo venezuelano, mas parece que isso não se deu. Não se deu. Isso é outra coisa curiosa, que isso eu vi até na televisão. Perguntaram a alguém da Petrobras por que a Petrobras não cobrava da PDVSA a sua participação lá. Ele tinha rompido um contrato? Aí foi-se falando, não, não existe um contrato. Nunca existiu um contrato assinado, um declaro de intenções. Só que essas declarações de intenções fez com que essa refinaria tenha dois, três destilação. Um para processar óleo super pesado da Venezuela e outro para processar o nosso óleo. Se fosse só para processar o nosso óleo, seria diferente, teria outro custo. Isso já foi uma coisa também que aumentou o custo da refinaria. Porque a refinaria ia processar dois tipos de óleo, que ia processar o óleo super pesado da Venezuela. Então, agora a gente pergunta, como é que pode uma empresa fazer negócio na base de boca? Não tem um contrato assinado? Como é que pode isso? Porque nessa altura, se a gente tivesse um contrato, esse contrato provavelmente preveria multas e restrições e penalidades para a parte que não cumprisse o contrato. Então, se a PDVS não está investindo, nunca colocou um centavo aqui, não teria igual. Está bom, você vai desfazer, mas tem uma multa contratual que está quebrando o nosso contrato. Porque esse contrato, objetivamente, trouxe prejuízo para a Petrobras. Porque, inclusive, no projeto, na construção, foram feitos trens diferentes por tipo de óleo que ia ser processado. Mas só que esse contrato não existia, era sempre um acerto verbal entre o Lula e o presidente Chávez. Silvio Sinedino, em que medida esse conjunto de dificuldades, erros, omissões, problemas claros de gerência podem comprometer um trabalho absolutamente exitoso da Petrobras em descobrir óleo em águas profundas, em ter hoje um plano de negócios que, conforme você nos lembrou, implica investimentos da ordem de 40 bilhões de dólares anuais. Em que medida essas dificuldades gerenciais podem afetar e comprometer essa perspectiva do futuro próximo da empresa? Isso a gente já está vendo. Por exemplo, quando a presidente Graça vem para o jornal na semana passada dizendo que o conteúdo nacional não era mais uma prioridade para a Petrobras, isso já é um reflexo disso. Porque qual o problema do conteúdo nacional? O conteúdo nacional, em geral, por não termos escala, tem um preço um pouco maior. É um preço que a Petrobras paga, e eu defendo isso, para o desenvolvimento industrial do Brasil. A Petrobras não tem que olhar só para o seu produto óleo. Não, a Petrobras é a locomotiva que puxa o Brasil. Então, é absolutamente correto, como a Petrobras sempre fez, aliás, de favorecer a indústria nacional de apoio ao óleo e gás. E agora a Petrobras está mudando. Isso aí vai trazer constrangimento, atraso. E a gente sempre defendeu que o pré-sal tem que ser explorado na velocidade, na medida do interesse da nação brasileira. Então, a gente não tem por que estar correndo e comprando tudo externamente, porque a gente cai na famosa doença holandesa. Só desenvolve o petróleo e desindustrializa o país como um todo. Então, isso não pode acontecer. Mas a Petrobras já está se vendo. Outra medida, esse problema é se desfazer de ativos. Ativos excelentes. Nós desfizemos de áreas no Golfo do México excelentes. Tudo por causa desse constrangimento de caixa que a Petrobras está passando por essa política equivocada do governo de atribuir à Petrobras a responsabilidade de bancar o subsídio do combustível. De novo, se o governo acha que o combustível deve ser subsidiado, que o faça às custas do Tesouro Nacional, não às custas da Petrobras. Porque isso é um desserviço ao país. O enfraquecimento da Petrobras é um desserviço ao país. Pelo contrário, o governo tinha que estar fortalecendo a Petrobras, porque a Petrobras é a locomotiva, é o que puxa. Se o que puxa está enfraquecido, o que vem atrás, muito pior ainda. Você acredita que esse conjunto, portanto, de deformações está intimamente ligado ao ritmo de produção da própria área do pré-sal? Não. Isso está atrapalhando o ritmo do pré-sal. A gente podia estar num ritmo, se a gente tivesse caixa, a gente ia levar nesse ritmo com tranquilidade. Só que a gente não tem caixa e está tentando manter o ritmo sem caixa. Aí, endividamento, a alavancagem da Petrobras é enorme. Inclusive, está ameaçada já de perder grau de investimento. E se perder o grau de investimento aí, complica mais ainda, porque os empréstimos ficam todos mais caros. É uma coisa... a situação da Petrobras é complicada. Mas agora, nós estamos perseguindo metas de produção na área do pré-sal? Estamos perseguindo metas, mas contava-se que a gente ia ter caixa para fazer isso. Mas se a gente não tem caixa, como é que a gente faz? Mas considerando, inclusive, essas dificuldades do nosso parque de refino, que precisa ser ampliado, nós, para um aproveitamento de forma mais adequada do petróleo e do pré-sal, nós não deveríamos estar investindo justamente na construção de novas refinarias? A gente está. A gente está investindo e muito na Renest e no Comperge. Só que os dois estão com custos absolutamente distorcidos em relação aos projetos originais. E esses parques de refino seriam suficientes? Não, não seriam suficientes. Mas ia ser um grande alívio. A capacidade da Renest é de 230 mil barris e da Comperge, realmente, eu não sei. Mas isso daria um... Pelas contas da Petrobras, pelo risco da Petrobras, só em 2020 é que a gente vai se equilibrar em matéria de refino. Nós vamos a um novo intervalo no nosso programa Debate Brasil, que hoje recebe a visita do presidente da Associação de Engenhos da Petrobras, Silvio Cinedino. Voltamos em seguida. Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa. E a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira, o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Voltamos com o nosso programa Debate Brasil, hoje recebendo Silvio Cinedino, presidente da Associação de Engenheiros da Petrobras. Silvio Cinedino, a Petrobras é a maior empresa brasileira. É um verdadeiro orgulho para todos nós, que acreditamos na capacidade de trabalho e, principalmente, na capacidade do Brasil desenvolver tecnologias próprias. A Petrobras é um exemplo vivo disso. Na década de 1950, por exemplo, não tínhamos um engenheiro no Brasil que dominasse a questão do petróleo de forma adequada. Trinta anos depois, esta empresa era simplesmente a líder no trabalho de produção, pesquisa, prospecção em águas profundas, por exemplo. O que exige um grande conhecimento e um apuro técnico exemplar. Hoje, a Petrobras, depois, principalmente, das mudanças constitucionais que foram feitas nos anos 90, a Petrobras passa a ser vista com muita desconfiança por parte de setores da nossa mídia dominante e, inclusive, por setores influentes, formadores de opinião, que, a todo momento, criticam a empresa, questionam a sua capacidade de liderar um processo que nos leve a uma efetiva e concreta autossuficiência na produção e no consumo de petróleo. E, ao mesmo tempo, há muitas pressões internacionais, especialmente por conta do papel que foi conferido a Petrobras na mudança do marco regulatório referente à exploração do pré-sal. Como é que você situa, politicamente, toda essa disputa em relação, justamente, ao papel da maior empresa brasileira? Bem, como você disse, a Petrobras foi criada na década de 50. Pela maravilhosa campanha do Petróleo é Nosso, que durou muitos anos, galvanizou a população brasileira inteira e sempre teve inimigos. A Petrobras tem inimigos desde antes da sua criação. Gente que não tolera a independência, não tolera que deixemos de ser colonizados. Então, esse foi um grande passo na descolonização do Brasil, a nossa capacidade na área de petróleo. E, realmente, a gente deu mostras disso. Mas, gente, não é a primeira crise pela qual a Petrobras passa. Já passando por várias crises, a Petrobras sempre demonstrou capacidade de superá-la através do trabalho de seus técnicos e do apoio da população. Porque a gente lembra bem que, no tempo do Fernando Henrique, existia um projeto claro de privatização da Petrobras quando a Petrobras foi dividida em unidades de negócio para que fossem feitos grandes negócios que é dividindo, quebrando a Petrobras em pedaços. Isso, a gente conseguiu ultrapassar essa parte e acho que agora também. Bem, eu vejo o futuro da Petrobras com muito otimismo, apesar dessa dificuldade. Porque, de novo, eu repito, não é a primeira vez. Diria, talvez, que não seja a mais complicada. Eu acho que no tempo do Fernando Henrique a gente teve mais complicado com as unidades de negócio. Mas eu acho que o futuro da Petrobras é brilhante. Nós temos um portfólio de exploração de bacias, de áreas, de exploração excelente. A nossa taxa de acerto em perfuração no pré-sal está perto de 100%. Isso é uma taxa que você não acha no mundo lugar nenhum. Então, a gente tem... Agora, a Petrobras não pode ser sufocada. Eu sempre dizia no conselho ao ministro Mantega, dizer, ministro, não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Porque, lógico que a Petrobras tem que dar contribuição, e a Petrobras vem dando contribuição ao desenvolvimento do país durante toda a sua vida. Mas ela não pode ser sufocada, ela não pode ser destruída. Isso é inadmissível, não só para os trabalhadores da Petrobras, como pela própria população. Quando o Fernando Henrique tentou mudar o nome da Petrobras para Petrobrax, inclusive eu lembro bem a argumentação canhestra que foi sair nos jornais, é que Brás está muito ligado à corrupção. Então, por isso que ia tirar esse nome para ficar uma coisa mais palatável pelos nossos possíveis compradores internacionais. E houve uma grita geral no país e essa medida não passou. Continuamos a ser Petrobras. E temos muito orgulho disso. E temos certeza que a Petrobras vai ultrapassar. É uma fase e a Petrobras vai ultrapassá-la. Porque não é possível que qualquer governo que assuma o próximo mandato presidencial vai ter que realmente corrigir os preços desses derivados, que não pode deixar dessa maneira. Ou não, na pior das hipóteses, vai assumir para o seu tesouro essa despesa. Então, eu fico aqui. Eu quero passar, apesar de toda essa dificuldade que a Petrobras está passando, eu estava falando aqui com você no intervalo, eu quero dar esse testemunho aqui. Eu me aposentei há pouco tempo, eu tinha 100 mil reais do meu fundo de garantia. E eu peguei esse dinheiro e comprei semana passada toda em ações da Petrobras. Quem tem algum dinheiro que possa ficar, não necessitar, nos próximos 5 a 10 anos, coloque em ações da Petrobras. Porque as ações estão abaixo de 60% do valor patrimonial da Petrobras. Isso é, se a Petrobras for vendida aos pedaços, vender o equipamento da Petrobras, gera quase o dobro do valor que ela tem em Bolsa de Valores. Mostrando que a Petrobras, as ações da Petrobras estão absolutamente desvalorizadas. Especulativamente desvalorizadas. Porque eu comentava também, que é a notícia no jornal há duas semanas, que o número de acionistas da Petrobras caiu 16%. O que significa isso? Significa que as pessoas, pequenos investidores, que não entendem muito do mercado, se apavoram com a campanha contra a Petrobras e vendem as suas participações. E quem você acha que está comprando, por que que está comprando, são os espertalhões do mercado, os que sabem que a Petrobras não vai quebrar, que a Petrobras tem um futuro brilhante. E são eles que estão comprando essas ações agora, que vão se valorizar muito nos próximos anos. Uma jogada, portanto, no seu ponto de vista especulativo. Nós tivemos um exemplo, há muito pouco tempo, quando o Ibope iria divulgar uma pesquisa sobre intenções de voto e houve uma súbita subida nos papéis, não só da Petrobras, como de outras empresas importantes brasileiras. E, posteriormente, quando foi divulgada justamente a pesquisa e as indicações de voto na atual presidente Dilma indicavam que ela teria condições de ser reeleita já no primeiro turno das eleições desse ano, houve, de alguma maneira, uma situação no mercado muito curiosa, que voltou a se manifestar novamente na semana seguinte, quando, justamente, saiu uma pesquisa que aí indicava, pelo próprio Ibope, uma queda na popularidade da presidente Dilma. Em ambas situações, a interpretação da mídia dominante foi que, justamente, esse movimento teria havido justamente por conta de um certo otimismo que teria chegado no mercado financeiro por conta da possibilidade de uma mudança de governo. Como é que você vê essa interferência do cenário eleitoral na vida da Petrobras? Não, isso é próprio de ser uma estatal e pelo sucesso que a Petrobras tem. Se a Petrobras fosse uma estatal falida, quebrada, não ia dar importância nenhuma para ela. Mas ela virou uma peça muito importante no xadrez da eleição porque sabe-se o apreço que a população tem pela Petrobras. Então, qualquer coisa que aconteça com a Petrobras tem muito reflexo na população, no humor da população. E isso é uma maneira é uma maneira do mercado interferir diretamente na eleição. Inclusive, já estão falando que é possível que mais perto da eleição tenha um novo downgrade da situação do país. O país seja desvalorizado mais uma vez. Por essas chamadas agências de risco. Agências de risco. Essas agências de risco são um grande risco. Essas agências de risco não acertam nunca nada. As agências de risco davam com o máximo. Quando teve aquela quebra do... Do Lehman Brothers. Do Lehman Brothers. Também agências de risco. Eu já propus que façam agências de risco para agências de risco. Porque realmente eles não acertam nada. Mas eles têm muita importância política. Não acertam, mas têm peso. Então, eles usam esse peso para os seus interesses. Quer dizer, a Dilma provavelmente não deve ser a candidata dos sonhos do mercado. Não sei quem talvez seja. Talvez o Aécio, não sei. Mas essa é uma maneira de interferir. Inclusive, também na própria Petrobras. As agências de rating diminuírem o grau de investimento da Petrobras também vai ter um impacto muito grande. É possível que tenha um impacto grande na eleição. Essa é uma maneira de tentar, por vinhas transversas, definir quem é que vai mandar no Brasil. Mas acho que isso é uma decisão que cabe aos brasileiros através do seu voto livre, soberano. Agora, Silvio Cinedino, inegavelmente, há injunções, influências políticas dentro da Petrobras, inclusive de caráter empresarial, que atrapalham uma tomada de decisões que seja genuinamente de defesa do interesse nacional. Com a tua experiência como um trabalhador qualificado, um técnico qualificado da Petrobras, um engenheiro com muita experiência, como que você abordaria a questão referente ao controle social, o controle da sociedade brasileira sobre a empresa, no sentido de preservá-la justamente dessas influências, injunções, que acabam trazendo problemas para a empresa. De alguma maneira, essa lei que foi promulgada pelo Lula no final do seu mandato, permitindo a eleição de um trabalhador para o Conselho de Administração, já é uma maneira. Já é uma maneira. Porque, provavelmente, se eu não estivesse dentro do Conselho, talvez essa história de Passadina, por exemplo, tivesse passado em Brancas Nuvens. E ela está aí. Na medida, inclusive, que a época a Associação de Engenheiros da Petrobras tomou a frente no sentido de denunciar essa operação. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é a forma. Eu acho que a gente tem que brigar para aumentar essa representatividade dentro da sociedade, porque eu me sinto um representante não só dos trabalhadores da Petrobras, como um representante da sociedade. Eu acho que eu tenho um dos meus papéis lá, exatamente, da transparência ao Conselho de Administração, da transparência às operações da Petrobras. Quantos são os membros do Conselho de Administração? Nós somos 10 membros no Conselho de Administração. Tradicionalmente, o governo tem direito, pela quantidade de ações, ele tem direito a eleger 7 conselheiros e os acionistas minoritários têm direito a eleger 2. E os trabalhadores, 1, dando 7, 2, 9, 10. Só que o governo sempre usou as ações que a BNDES da Petrobras possui. A Previ, que é o fundo de pensão do Banco do Brasil, possui. A Petos, que é o fundo de pensão dos petroleros. E a FUNCEF, que é da Caixa Econômica, ele usava essas ações para ele eleger os representantes minoritários. Então, na realidade, não existiam minoritários representantes minoritários. Eram todos eleitos pelo governo. No meu primeiro mandato, eu era o único conselheiro independente, porque os outros 7 eram direto do governo, os outros 2 foram eleitos usando esses votos. E a Pet bateu sempre muito nisso nas Assembleias da Petrobras, dizendo que era um absurdo que o governo usasse do seu poder nos fundos de pensão dos estatais para usar isso para eleger representantes minoritários. Que isso não deveria ser permitido. E a CVM se mostrou sensível e cortou na última Assembleia. O BNDES Par não pôde usar as suas ações. Foi proibido, porque eram entendidas como ações dirigidas pelo governo. E aí abriu a brecha que os minoritários conseguiram eleger o primeiro representante. Então, hoje lá... Quem é esse? É o Mauro Cunha. O Mauro Cunha é presidente da Associação de Mercado Aberto, alguma coisa em São Paulo. Já foi presidente do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E está fazendo uma... Está botando uma pressão muito grande no... Inclusive, está com para abrir um processo na CVM pela interferência exatamente política dentro da Petrobras. E se referiu também que o empresário Jorge Gerdau tem um assento no Conselho da Associação? Ele é um desses que era eleito como representante dos minoritários usando os votos do governo. Isso é uma coisa que sempre bateu. Mas foram os fundos de pensão que indicaram o Jorge Gerdau? São, são, são. Inclusive, na última eleição... No meu mandato, quem eram os dois minoritários, entre aspas? Um era o Josué Gomes, filho do ex-presidente Zé Alencar, e o outro era o Gerdau. Presidente do Grupo Cotemir. Isso, presidente do Grupo Cotemir. E o Gerdau. Nessa última, como eles perderam uma vaga, o Josué dançou e o Gerdau foi mantido. Mas parece que os minoritários estão muito organizados para, dessa vez, tomarem as duas vagas minoritárias, o que eu acho absolutamente correto. Porque isso é o correto. O governo usar os fundos de pensão, onde ele manda e desmanda, e eu sei disso porque eu sou o conselheiro deliberativo eleito da nossa Fundação Petros. Eu sei como é que o Petrobras interfere, o governo interfere diretamente no nosso fundo de pensão. Eu sei que isso é um... Esses minoritários eleitos, porque eu não sou minoritários, são representantes do governo também. E um próprio conselheiro desses sindicatos para o governo, um dia em conversa comigo, o pessoal, ele disse, o único conselheiro independente que tem aqui é você. Todos os outros somos. Ele ainda disse, e eu, apesar de não ser membro do governo, sou eleito pelo governo. Então, o único independente do governo é você. E agora temos o outro candidato independente, que é o representante do acionismo militar. O dos trabalhadores, no momento, eu, de novo, é do governo também. Porque sempre se você olhar as pautas de votação... Você se refere a isso, é porque você ainda não tomou posse nesse seu novo mandato. Então, eu sou conselheiro eleito, assumiu imposto dia 2, agora quarta-feira. Mas o conselheiro atual vota sempre com o governo, é mais um novo governo. Considerando isso, além da participação social mais forte no conselho de administração, haveria outros mecanismos da sociedade defender a Petrobras? Olha, eu acho que a sociedade pode defender a Petrobras, inclusive explicitamente defendendo a Petrobras, contra os leilões de petróleo. É um absurdo a gente ter o leilão de petróleo. O Sindicato e a Petrobras tem uma campanha, que é a campanha do petróleo que tem que ser nosso, que tem uma amplitude pelo Brasil todo, mas ainda é uma campanha que ainda não foi comprada para a população. É hora da população embarcar nessa canoa. Vamos voltar, vamos defender de novo o monopólio do petróleo. Porque a queda do monopólio, a quebra do monopólio, não trouxe vantagem no país. Muito pelo contrário, no meu entendimento, trouxe prejuízo. Então a população, e é um paradoxo, que o Emonal Cancel do Sindicato e Petrobras sempre fala, quando a gente não tinha petróleo, a gente não sabia o petróleo que tinha antes da criação da Petrobras, na campanha Petrobras é nosso, a gente fez uma campanha maravilhosa que criou a Petrobras. E agora que a gente tem petróleo, muito petróleo localizado no pré-sal, petróleo esse, diga-se passagem, que foi achado pela Petrobras, porque a própria Shell tinha uma área onde tinha pré-sal embaixo e ela não achou. A Shell devolveu a área e a Petrobras foi quem achou. Então a gente já achou esse óleo. E hoje com essa quantidade de óleo a população não está se mexendo. Seria bom que a população se mexesse, porque, como diz o ditado, o que engorda o animal é o olho do dono. E o povo é o legítimo dono da Petrobras. Silvio Cinedino, muito obrigado pela sua entrevista ao nosso programa Debate Brasil. Muito obrigado a todos, foi uma grande oportunidade, espero voltar aqui em breve. E eu agradeço a audiência que vocês nos deram. Muito obrigado. A transmissão Legenda Adriana, Tchau Legenda Adriana Zanotto Obrigado.